Vem, dá a mão para a mamãe. Aperta, B. Aperta 9201. Vê se vai dar certo. 9201. Não é, não é, não é. A gente está na casa errada. Vem aqui. Você está na casa errada? Qual é a casa? Mano, vocês perderam. Não era aquela casa. A gente tocou a campainha, a gente ouviu alguém falando lá do direito porque a gente estava tentando colocar a senha. E não era aquela casa. Os três pularam para dentro do carro. É dentro do condomínio. Por isso que a gente está nessa loucura aqui. A gente pulou os três para dentro do carro. A Bela, eu estou com medo. A gente ficou com medo real, né? E tinha uma mulher lá dentro e ela apagou a luz. Ela ficou com medo da gente. A gente com medo dela, com medo da gente. Uma loucura toda. Agora vamos lá. 2803, hein, turma. Chorando na casa da Bela. Vamos dançar, Bela. O que foi? A gente está com medo. O que tem? Será que é essa? A gente também não sabe se... Já sabemos, já temos visitas na nossa casa. Vai, 9201. Nossa, são códigos esses. 9201. Aperta o botãozinho aqui, assim, ó. Está em calma. Olha a nossa casa. Olha a nossa casa, Bela. Olha a nossa casa. Vamos lá visitar a nossa casa. Uau! Essa é a nossa casa. Os dois estão assim, meu Deus. Ninguém está entendendo nada. Olha isso. Olha um quarto lindo aqui. Uau! Olha esse quarto. Eu estou no quarto de aula. Olha, é uma banheira. Que quarto vocês não querem ter, mas vocês não têm que escolher. Olha esse quarto, gente. O que tem aqui? Tem um espaço secreto. Uh, é trancado. Legal. Não consegui. Porque está tudo bem nessa casa. Uau! Vamos ver, vamos ver mais. Oi! Você vai gostar da cozinha? Sim. Mais coisa para cá, ó. Mais um quarto aqui. Que linda. Essas aqui são duas camas. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, é um armário. O Sully. Olha. Mais um banheiro com banheira. Um mini armário com toalhas. Mais um quartão. Eu fiquei sabendo que tem piscina. Cadê? Achei que vai ser aqui, hein, gente? É? São duas e quarenta da manhã. Eu só não gravei a gente no Walmart. Porque eu quero fazer um vídeo. É porque assim, cada coisa que você olha, eu falo, meu Deus. Meu Deus. Além de que é tudo muito diferente. Os preços são... Você fala assim, mano. O que é isso? Tipo, tinha sandália por noventa e sete centavos. Cadê? Eu comprei para ela. Sabe as coisas que você fala? Meu, para. Que bizarro. Então eu quero fazer um vídeo só do Walmart. Por isso que eu acabei nem gravando ela hoje. Agora nós vamos ficar um tempão aqui. Aí eu faço um vídeo geral. O que eu vou mostrar para vocês é que a gente comprou um monte de cor. Olha isso, gente. Você sabe que eu sou louca da unha, né? Olha isso. É de colar na unha da Bela pequenininha. É para criança. Então não se preocupem. E ela é de colar só. É um adesivo. Olha a cara da Bela. Isso aqui é uma escova elétrica da LOL. Não, vocês têm ideia? Que daqui a duas horas, faz 24 horas que está todo mundo acordado aqui. Não, a Bela dormiu no avião, né? Aí eu comprei esse galão. Que é de espuma de banho. E também esses criolos, esses giz de cera que é para desenhar no banho. E aí eu vou dar banho neles de banheira aqui enquanto eu faço alguma coisa para a gente comer. Vai ser legal. Vocês vão me ver falando muito dessa casa ainda. Essa casa está fechada. Nossa, há muito tempo. São amigos meus que me estão isolando. Meu, o Mac é recomendado também. Fica uma fofura, ó. Depois eu vou fazer vídeo exclusivo do tour direitinho de manhã com a câmera profissional. Você viu isso daqui, Bê, que legal? Dá para escrever, ó. B. B. Agora, olha isso daqui, Bela, que legal. Isso aqui, Bela, vai jogar. E aqui dentro vai aparecer alguma coisa. Olha lá. Olha que legal, Bela. Deixa ela segurar também, Bê. Os dois juntos. Olha lá. Mãe roxo. Uau. Deixa ela segurar. Filhinho. Olha o cabelo. Mergulha para melhor o cabelo. Ai. Mostrar para o pessoal o pijão que o Bernardo achou lá no Walmart. Tipo, ele não acreditou. Está sem estar surtando. Esse custou 10 dólares, cerca de 40 reais. E esse custou 7. 30 e pouco. Olha o cobertor que a gente trouxe, a coincidência. É bem frozen lilás. Aí vai dar um pouquinho de nojo de usar sem lavar, mas não dá, né? Tem que usar hoje. Ai, enquanto eles estão ali brincando na banheira. Mãe, eu estou exausta. E confesso para vocês que eu estou com um pouco de medo de dormir em casa. Coisa de boba de gente que mora em apartamentos, sabe? Porque ainda mais aqui, né? Assim, tem toda a segurança dentro de um condomínio. Estados Unidos não é tanto como o Brasil. Não vou desmerecer o Brasil, não. Tem violência em todos os lugares. Mas aqui tem um pouco menos. Mas é num condomínio, né? Cara, Bernardo, ó. Segundo o Bernardo, a Bela daria vários memes se ele tivesse uma câmera nos olhos, né, Bernardo? Verdade. Porque eu quero um pouquinho. Mãe. Vou fazer uma... Vou fazer uma... Alguma coisinha aqui, um lanche. Eu estou assim... Estou me arrastando. Estou... Meu, vai fazer 24 horas que eu estou acordada. Já faz umas 22 e tanto. Já faz. Eu estou bem... Complicada. Ai. Vocês vão acompanhar com a gente essa... Nossa vida aqui nos Estados Unidos. É tudo muito diferente. É tudo muito gostoso. Não quero fazer um conteúdo saturado, assim. De gente que vai viajar para a Holanda e faz Disney, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero fazer coisas diferentes. Para que vocês... Que seja bacana para vocês também, né, ver. Então me inscrevam lá no Tataios Bs. Que tipo de conteúdo que vocês querem. Que vocês têm curiosidade de ver por aqui. O que vocês querem ver. Eu vou gravar para vocês tudo o que vocês quiserem. Muitos beijos. Não é o final do vídeo. É só um até amanhã. Bom dia! Bom dia, flor do dia! Já estamos aqui na nossa museu de café da manhã. Quase que eu não chamo vocês. Encontro. Nossa, o Bento está apaixonado nisso, gente. É desse Five Nights... Eu vou ler. Olha aqui, ó. Five Nights at Freddy's. Acertou! Então, e ele gosta disso aqui no Brasil. A gente fala lá nas lojas. A galera nem sabe do que ele está falando. Aqui, lá no Amaro, tinha um monte de coisa. Ele está tipo chocado. Era menos de 10 dólares isso. Olha que beleza, gente. Olha que tonto. Olha ali, uma unicórnia. Que coisa boba! Que bocinha! E a gente está muito feliz, né? A gente está meio anestesiado ainda. De tanta alegria. Eu também. Ei! A gente chegou no seu país. Mãe, eu estou anestesiado de sono. Nós vamos passear hoje, né? Vamos ver vestida de princesa? Ali, mãe. Também quero ver a Vanessa. Quero ver a Gabi. Eita! Vou mandar aqui. Vocês vão ver aqui. O condomínio de dia é tipo... É aqueles de filme. Incrível. Vamos comer. Vamos comer. Ó, a gente comprou esses saquinhos e eles custam um dólar. Um dólar. E aí veio com esse sabãozinho e a gente põe esse aqui dentro. Ó como eles fazem. Na piscina estraga, filha. Não é na piscina. Olha lá o B fazendo, ó. Que bolinha legal. Que bolinha legal. Que bolinha legal. Faz mais. Deixa eu ver. Olha lá, Bela. Que é isso? Nossa, que lindo. Você quer uma boia? Minha, pijama, né? Minha, minha? É, seu pijama novo tá lindo. Você quer pôr no braço? Vamos tirar a roupa pra você entrar na piscina um pouquinho? Ah, não. Isso, agora eu coloco o outro Deixa eu ver o outro As vezes eu penso, ai eu queria gostar de entrar na piscina Não consigo Eu fico assim de roupa Não tenho vontade, meu Alguém daí é assim, eu não consigo gostar Agora fica assim, olhando eles Eu fico amolhada Vai mãe, de novo Vai Ela teve coragem e foi até o B Ela não quer mergulhar Você foi até o B dela De novo, vai, B, segura ela aí Tá bom Vai até o B, Bela, deixa eu ver Ai, filha Ai, deixa eu ver ela nadando Olha só, Bela, olha só Filha, você tá nadando Filha Você tá sozinha É a primeira vez dela sozinha Eu sei que já tá tarde demais Mas é a primeira vez Filha, pode ficar segura Tá tudo bem Agora ela quer Ai, ela conseguiu Filha, você conseguiu Fica sozinha Tá bom, tá aí Deixa eu ver o almoço Ai, ai, vamos ver o que nós vamos fazer de almoço Eu já fiz um arroz, ó Agora eu vou fazer um franguinho que eu comprei ontem Que é tipo um nugget, sabe? Cadê? Ih, eu coloquei na geladeira e me frisa Que doida Ó Esse nuggetão Vou colocar com os cogumelos também E fazer um ovo Tá nadando sozinha Tá tudo orgulhoso Ai, que linda, meu Deus Sozinha No Instagram eu sempre comento como a Bela é organizada Ela tava vendo eu arrumando as coisas Ela tá arrumando cada coisa no seu lugar do jeitinho dela Mas tá muito fofa Agora tá procurando um lugar pra colocar as tiaras dela, ó Olha lá, vocês vão ver como é que ela é Olha que demais, gente É muito tarininha Isso Pronto? Vamos passear? Ó, está indo pro Disney Springs agora Disney Springs é um centro da Disney Ele é de graça, ele é todo gratuito Estacionamento gratuito Pra você andar nele é gratuito Você vai pagar o que você consumir Então se você vier consumir algum restaurante Tem restaurantes mega legais lá Super temáticos E também tem um monte de loja A maior loja da Disney tá lá Vocês viram aquele vídeo Quanto custa pra ir pra Disney Eu falei dele Tendo lá agora com as crianças Esse é o meu look Bela quiser de princesa Você sabe que eu deixo ela sempre livre Como ela quiser E essa aqui é a bolsa que eu vou levar Eu coloquei aqui Remédio Uma troca de roupa pra Bela O dinheiro tá aqui dentro Eu tô levando Tudo que eu tô fazendo é com dinheiro Não é com cartão Então eu trouxe um tanto pra cá E eu separei um tanto Que eu posso gastar por dia Então eu só saio com esse tanto aqui Pra não ficar perrengue no fim da viagem Sabe? Então sei lá Separa 200, 300 dólares Você quer gastar por dia no máximo E põe E aí eu vou pôr algumas comidinhas Ó Aí eu vou levar um danone pra Bela Vou levar maçã e salgadinho Olha lá Um sonho de imagem pra mim Você não quer andar com seu patinete? Olha o que bem que é fazer Apertar e sair correndo Vai Entrei na sua cadeirinha, filha Gostou? Vamos pro Disney Springs Música 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 Música